E é nesse lugar maravilhoso, com esse sol lindo, que eu começo mais um dia de noiva. E quem tá aqui do meu ladinho, ó, a maravilhosa de hoje, a Dai, a minha noiva. E aí, Dai, como é que tá o coraçãozinho? Ai, tá bem ansiosa, viu? Tá ansiosa, mas o dia tá lindo, vai ser incrível. Tá maravilhoso, se Deus quiser. E claro que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do dia da Dai hoje. Sexta-feira, dia 28 de abril, e esse lugar maravilhoso é o sítio Esperança e Fé, localizado em Ribeirão das Neves. E eu cheguei uns minutinhos antes do cronograma, combinado com a noiva, pra poder organizar todo o meu material. E esse aí é um pouquinho do quarto da suíte da noiva, gente. Um local super espaçoso, aconchegante, com toda uma estrutura que permite que a noiva tenha um dia de princesa. Olha só essa vista. Pra não perder tempo e seguir o cronograma certinho, comecei pelos penteados. E a primeira foi a mãe da noiva, a Márcia, que me mostrou essa inspiração maravilhosa de penteado. E mesmo como ela disse que o cabelo era curto e mais fininho, não teve problema. A gente usou um aplique pra poder chegar nesse resultado final, que ela ficou apaixonada. E em seguida, o penteado da irmã da noiva, da Rayane. Que inclusive, continuou nesse vídeo, porque ela tem um depoimento emocionante pra fazer. E o cabelo dela estava curtinho. Ela simplesmente não me passou uma inspiração do que ela queria. E eu falei, pode confiar em mim, Ray, que vai dar tudo certo. Mas pro meio do vídeo, vocês vão entender o porquê a produção da Ray também foi muito emocionante. E aí, eu estava prendendo caixinho por caixinho pra finalizar o acabamento do penteado. E olha só a reação dela. Tá preparada pra ver o resultado? Tá, segura o coração. Pode olhar. Gente! Gostou, Dori? Você gostou? Gostou demais! Eu estava não sabendo o que ia dar, né? Viu o cocão? Olha! Nossa, ficou ótimo! E não parece o seu cabelo? Aham, igual assim a cor. É o seu cabelo. Os penteados das acompanhantes já estão prontos. E agora a gente vai começar pela maquiagem. Estou aqui com a Márcia, com a mãe da noiva, que já escolheu a maquiagem dela. Ela falou que ela quer chegar chegando. Né, Márcia? Adoro quando elas falam assim. E sempre eu converso com a noiva também pra que as acompanhantes já tenham definido tanto a maquiagem quanto o penteado, né? Que elas gostariam de fazer justamente pra gente não perder tempo no dia pra deixar o cronograma seguir certinho. E aí, finalizando o acabamento, e olha só como a Márcia ficou. Tchã, 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 tchã. E aí? A mãe da noiva tá pronta. Gostou? Gostei. Maravilhosa, né? Olha. A maquiagem da irmã da noiva. Gê, olha. Nossa. Nossa, eu amei. Gostou? Aham. Gostou do batom? Nossa, ficou ótimo. Gente, nossa, eu amei. A irmã da noiva. Cheque. Prontinha. Gente, a Rayane, que é a irmã da noiva. E também vai ser a minha noivinha em breve, né, Rai? Tá animada? Demais. Tá próximo, né? Agora, tá quase aí. Agora ela teve um spoiler, um test drive da produção de cabelo, maquiagem. E eu queria falar aqui com vocês um pouquinho porque a Rai me contou. Foi semana passada? Foi, foi no sábado. Ela passou pelo Big Shop, ela tá passando pela transição, gente. O cabelo dela era gigante, liso. E ela resolveu fazer uma mudança total. E aí, na hora que a gente foi definir o penteado dela, ela falou, ai, Nayara, não sei se eu vou gostar, não sei se dá pra fazer alguma coisa. Eu falei, pode confiar, pode deixar comigo. Verdade. E conta um pouquinho o que você achou. Eu tava me sentindo outra pessoa porque eu tava achando que não ia dar pra fazer nada no meu cabelo. E agora não consigo parar de olhar no espelho, gente. Ah, eu fico tão feliz. Eu amei. Muito obrigada. Ah, que isso, Rai. Eu que fico feliz. Como não se emocionar com o feedback desse? Enquanto isso, a noiva aproveitava o dia dela muito bem acompanhada. Agora é a hora dela, da protagonista do dia, né, Nayara? Sim. Como é que tá? Eu tô ansiosa, mas tô com expectativa que vai ser tudo certo. Já deu tudo certo, né? Já deu. Eu faço mão sobe zoada. Então, bora começar. Primeiro, o penteado. Pela capa desse vídeo, vocês já viram que a Day se transformou em uma princesa da Disney, né, gente? E aí, o passo a passo do penteado dela, primeiro eu defini bem as pontas, né? Porque tava um dia úmido, tava mais friozinho. Então, essas ondas, mesmo que fossem abertas, elas tinham que durar, tinham que ter uma modelagem aí pra poder fixar bem. E depois das ondas prontas, aí sim, eu fui pra finalização da parte de cima, onde ela escolheu um semi-preso, né? Um topete com o acabamento desfiado e um acabamento lateral no cabelo. Depois eu vou mostrar pra vocês. E já passamos pela maquiagem. Eu fiz questão de gravar passo a passo. Primeiro, eu foco na limpeza. Deixei a pele da Day bem limpinha. Hidratei os lábios, que é muito importante, né? Pra que o batom fique num aspecto bonito e também fique confortável pra noiva. Hidratei o rosto com o hidratante. Enquanto esse hidratante ia fazendo efeito, já fui ganhando tempo corrigindo a sobrancelha. Lembrando que eu usei uma pastinha que não ficasse nem acinzentada e nem escura demais pra Day. Apliquei uma bruma pra potencializar a hidratação. Enquanto essa pele termina de absorver, já fui ali dando andamento na sombra. E a sombra que a Day escolheu, gente, ficou linda demais. Combinou muito com o subtom de pele dela. Comecei com um tom de marrom clarinho, mais quente, ali bem no alto da sobrancelha. E com um tom que mais chamou a atenção nessa sombra, que foi um tom telha, da paleta da Morphe eu esfumei em sentido diagonal e também puxando essa tonalidade um pouco pra cima pra poder evidenciar ainda mais o formato dos olhos da Day. Na parte aí do meio, ela escolheu um tom acobreado, cintilante, que ficou muito bonito, gente. Essa combinação do tom telha opaco e com o cintilante. No cantinho dos olhos, eu apliquei um tom de dourado. E aí, antes de finalizar o olho, eu já adiantei também outra etapa importante da pele, que foi esse Oil Shine da Thalita Barrichello, pra poder deixar essa maquiagem blindada e dar um viço ainda maior pra pele da Day. Os cílios, ela escolheu um modelinho bem mais discreto, que não tampasse os olhos, que não tampasse a sombra. E fui aplicando ali, tinha feito também um delineado gatinho que ela pediu. E agora sim, a finalização da pele. Comecei com o corretivo Criolan, onde eu apliquei em praticamente toda a região central do rosto dela. Apliquei a base e agora fazendo um contorno. Fiz o contorno aí nas laterais do rosto, alto da testa, centro do nariz. Blushzinho da Mari Saad, depois eu passei uma sombra um pouquinho mais escura pra evidenciar ainda mais o blush dela. Iluminador, né, gente? Esse iluminador pra ficar bem com uma pele de noiva, uma pele de rica. Pra selar a pele dela, eu usei dois tons diferentes de pós. Um mais claro, da Bruna Tavares, e o outro, um bem mais escuro, da Fendi. Pra não correr o risco nenhum de acinzentar, né? Ou de clarear a tonalidade da pele da Day. Então, eu tomei muito esse cuidado pra poder alinhar a tonalidade do rosto dela em relação ao colo e aos braços. Isso é muito importante, gente. Principalmente quando a maquiagem, né, é em uma pele negra, uma pele retinta. Então, a gente precisa ficar bem atenta a isso. Eu sempre levo todo o meu material e sei exatamente a quantidade e a tonalidade de qual passo a passo eu vou aplicar, porque nós fizemos o teste. E aí, no dia do teste, eu consigo alinhar essa questão de tonalidade. Embaixo dos olhos, ela cria um olho marcante. Eu apliquei o pretinho. Fiz um esfumado também, onde eu fiz o acabamento com o marronzinho mais claro, né? Esfumando bem de levinho. E a intenção não era deixar esse olho pesado, era deixar um olho marcante. Pausa para receber este buquê maravilhoso. Olha que delicadeza. Ficou lindo. Gostou? Gostou demais. E com a franja, ele ficou mais bonito. Ficou mais bonito, né? Retoque de batom da noiva, providenciado com sucesso. E, gente, vocês já estão vendo em primeira mão um spoiler de um vídeo que eu quero trazer para vocês sobre um kit de retoque. Olha só isso. E agora, detalhes do making of da noiva, que se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá. É Nayara Andrade Makeup, onde eu fiz um vídeo de making of lindíssimo para a Dai. Aí eu estou colocando algumas cenas desse making of. E, gente, ela amou. Ela gostou demais. E olha só detalhes desta noiva, que veio direto lá da Disney. Gente, a Diane ficou maravilhosa. Ficou muito linda. Detalhes do penteado para vocês. E esse acessório, ela improvisou no dia, hein, gente? Ficou lindíssimo, né? Ela, a mãe, a irmã da noiva. Olha só, ficaram todas muito lindas. Foi um prazer produzir. Finalmente, Dai. Agora você está prontíssima de noiva. Esses estão em casa concretizando. Sim, graças a Deus. E conta para a gente como que foi um pouquinho do seu dia da noiva. Eu estava bem nervosa. Achei que eu nem conseguia relaxar. Mas a Nayara me acalmou bastante. Deu tudo certo. Eu estou muito satisfeita com o trabalho dela. E foi, assim, coisa de Deus mesmo. Você fez esse trabalho, viu? Amém. Você também. E eu desejo que você e sua Mari sejam muito felizes. Obrigada. Gente, e assim, do lado dessa princesa da Disney, estou aqui me sentindo humilhada com tanta beleza. Que eu finalizei esse vlog. Espero muito que você tenha gostado, que tenha contribuído. Se você é noivinha, tenha te dado várias ideias. E é isso. Não se esquece do like, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.